Olha aí, peguei aqui um paru cagão, só que ele veio embuchado, veio com o anzol no bucho, olha o que acontece, eu cortei aqui a linha, como eu já peguei peixe anteriormente com o anzol já estragando no bucho do peixe, ali perto da guerra, se eu tentar tirar aqui eu vou matar ele, e por incrível que pareça eu não vou matar ele, não quero matar ele, então não vou, o sabor dele não é muito decente, apesar de que hoje também é outro sabor, mas eu vou soltar ele, agora em outra plataforma, como todo mundo já sabe né, lá no... Não sei se tá ligado o colé, aí eu vou soltar ele lá, mas, aqui ó, deixa eu pegar ele com cuidado aqui, senão ele vai ir, ai delícia, pai te ama, o anzol já veio, ó, a linha, deixa eu ver, dá pra ver, a linha, não, a linha tá bem aqui, ali, aqui, a linha na boca dele, tá vendo, o anzol tá por aqui, por dentro assim, próximo a esses porão aqui, se ele sacudir ele pode me ferir aqui, aí eu não vou tentar tirar o anzol da boca dele, entendeu, mas, tamo junto, larga aquele like aí, que eu preciso, tá ligado, pro enganjamento, como vocês sabem, do de colé, e tamo junto, aqui dona linhadazinha, aqui a pescareta maior onda, eu e o parceiro osso, salve, pivete, larga aquele like maroto, que sabe como é que procede, né, no YouTube, tamo junto, tô aqui com mais uns peixinhos aqui embaixo, ó, tá vendo, tem um guaricinho, um negocinho aqui, mas, parece que ele tá capengando, tamo junto, mas não é por isso que eu vou matar ele, porque ele não tem um sabor bom, e ele tem um cheiro não muito agradável, por isso que é paru cagão, ha, yeah, yeah, tamo junto, bom dia, boa tarde, boa noite, muito obrigado por assistir o vídeo, e deixa seu like, que tamo junto, curte, me segue, ativa o sininho aí, que é aquilo mesmo, vou soltar lá em outra plataforma, vamos nessa, uh, uh, uh,